Um novo empreendimento chega para trazer mais qualidade de vida para você e sua família. Plátanos Oasis, uma das cidades que mais se desenvolve no estado, São Luís de Montes Belos agora conta com um novo endereço para o seu futuro lar. A plenitude de viver cercado pela natureza e o conforto de morar no topo da exclusividade. Com fácil acesso pela GO 060 e a 5 minutos do centro, um verdadeiro oasis com área de lazer completa. Quatras de areia, poliesportiva, tênis e campo de futebol society para os seus melhores jogos. Cuide do corpo e saúde na piscina com raias, pista de caminhada e academia. Leve as crianças para se divertirem no playground enquanto cria boas memórias com seu melhor amigo no Pet Place. Um local perfeito para convívio social e networking, com área de convivência, quiosques, salão de festas, salão de jogos e espaço co-working. Facilidade para o seu dia-a-dia com mini mercado autônomo 24 horas. Estacionamento e carregador de carro elétrico e calibrador de pneus. Para maior segurança, tem a portaria 24 horas, câmeras de segurança e Honda 24 horas. Infraestrutura completa em lotes a partir de 440 metros quadrados para construir tudo o que sempre sonhou. Entrada facilitada e financiamento direto com a construtora. Conheça e encante-se com o Plátanos Oasis. Um empreendimento Plátanos Urbanismo. Um empreendimento Plátanos Urbanismo.